Alô? Alô? Planeta e Terra chamando? Planeta e Terra chamando? Essa é mais uma edição do Diário de Bordo de Luciano Amaral, falando diretamente do Na Minha Época, onde tudo pode acontecer. E Na Minha Época, todo mundo sabe, hoje já tá no título, né? Não preciso fazer suficiência de quem é. Mas cara, eu sou muito fã, tô muito feliz de estar aqui ao lado dele, Luciano Amaral! Vitor Sarro! Cara, que honra ter você aqui! Que legal estar aqui, né? Porque demorou, hein? Demorou pra gente se encontrar e... Demorou, mas posso falar? É o mais pedido, as pessoas, todo mundo... Leva o Luciano, leva o Luciano. E às vezes eu vejo que as pessoas te marcam, não sei, eu fico... Mano, o cara vai odiar nós, porque a galera vai mesmo. Não, aí eu ignoro. Os fãs do canal... Mentira, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Os fãs do canal são muito hardcore, eles vão mesmo lá. Não, e tem uma galera, tem uma galera que manda DM, não sei o que tava mandando DM, falou assim, vai lá no Victor logo, vai lá no Victor logo, vai lá no Victor logo, tô aqui. Tá aqui. Tô aqui, pra gente falar um pouco. Cara, sabe o que eu acho mais... Primeiro, você lembrou onde eu te conheci? Não lembro, faz tempo já. Eu vou te contar onde foi. Puta, que medo, velho. Não, que medo, eu não sei o que pode acontecer. Não, é tipo, a casa de sur... Não, cara, foi um negócio muito doido, eu te conheci, e eu fiquei com medo de ser um cara inconveniente e tal, mas foi na fila do aeroporto, a gente tava embarcando pra Los Angeles, e você tava no voo indo pra Los Angeles. Era um voo... Eu lembro disso. São Paulo, Miami, Miami, Los Angeles. Eu lembro disso, na fila do check-in ainda, pra fazer o check-in. E aí, tipo, eu falei, pra onde você tá indo? Você falou, Los Angeles, vou fazer um negócio de videogame. É, tava indo trabalhar. E eu falei, meu, tô indo pra Los Angeles também fazer show. E aí, tipo, a gente foi e sentou perto um do outro, assim, e eu, tipo, era de noite, eu falei, mano, eu vou a noite inteira conversando com o Luciano Amaral. E aí, tipo, eu pensei, não, o cara quer dormir, né? E eu fiquei, mas será que eu converso com ele? Eu fiquei nesse dilema a noite inteira. Aí eu falei, não, vou esperar pra ver. Aí foi, você tava dormindo. Eu falei, ah, não vou chamar ele. Mas sabe o que é muito louco? Porque quando, sei lá, pessoas que, assim, pô, eu já sabia que era você. Eu sabia que era você, você sabia que era eu. Lógico que você sabia. Nossa, mano, eu fico muito horrível, tô até arrepiado. Quando a gente olha se alguém que a gente conhece, aí fica aquela coisa assim, assim, né? E aí? E aí, beleza? Tudo bom? Caralho, legal o seu trabalho aí. Eu sempre fui muito seu fã, mas muito, muito, muita coisa. O que você mais assistiu, Castelo Atimbo ou Mundo da Lua? O Castelo, o Mundo que eu quase não assisti, né? Ah, é? Eu sou de 88. É, eu não lembro tanto assim. E você tá bem, cara. Outro dia a gente entrevistou aqui o Diego Ramiro, né? Do TV Cruze. Que falam que você parece... Eu não fiz o TV Cruze! Caralho! Porra! Toda hora! Posso uma foto do Instagram lá, sei lá, posso ser uma foto com uma garrafa d'água. Ah, o cara do Cruze! Não, sou o cara do Cruze! Volta, volta! Você nunca fez um Cruze, Cruze, Cruze? Vai no outro vídeo aqui, tem um vídeo aqui com o Diego Ramiro. Ele é o cara do Cruze! Eu não faço tchau, 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 o Cruze, tchau, o caralho! Porra! E a galera adora que eu fique puto. É muito louco! Eu nunca vi, né? Eu nunca vi o cara do... É sempre o cara bombuzinho, nananana... Cara, que demais! E aí, eu peguei muito Castelo, assim. Eu acho que no Brasil eu sou o maior fã do Castelo Atimbo. Isso eu desafio qualquer um. E você sabe tudo mesmo. Porque uma vez, sei lá, a gente tava conversando, você falou um negócio de detalhe de um episódio que eu falei assim... Mas tipo, tudo mesmo, assim, a ponto de eu, o Flávio de Sousa, ficou até chato a situação. Porque eu queria corrigir ele em vários momentos das coisas que ele falava. Não, porque o aniversário do Dr. Vitor, eu falava, vai dar uma organa. Mas tudo bem, eu não vou descredibilizar o cara. Então é que o Dr. Vitor que tá dentro do bolo. É, não vou descredibilizar o cara. Mas eu, de coração, eu acredito que eu seja o maior fã de Castelo Atimbo existente hoje no Brasil. E eu sou o cara responsável pra daqui 10 anos eu vou ter um terreno e eu vou construir o Castelo Atimbo de novo. Você já me falou isso? Como se fosse uma chácara. Você me falou isso já? Vou, mas não dá dúvida. É verdade, você me falou isso. A gente tem que fazer um dia um quiz, pegar assim... Isso tá muito. Quem se considera o maior fã de Castelo Atimbo do Brasil? Ah, o Joãozinho de não sei o quê e o Serginho lá do não sei o quê e a Vanessa. Beleza. A gente vai fazer um quiz aqui, você vai participar e eu quero ver se... E eu vou ganhar deles, eu não tenho dúvida disso. Vamos ver então. Eu vou destruí-los. Eu sou muito fã do Castelo Atimbo. Eu tô pensando em montar a casa aos poucos e tal. Eu vou primeiro começar pela Salão de Jogos, que tinha a Cornocópia, tinha o Globo, tinha a Lareirinha. Não, o negócio me impressionou aqui. Você sabe o nome dos bagulhos. Sei. O nome dos... Eu sei porque eu sou muito viciado. Exposição eu fui em todas, no Miss, fui no Shopping Pernambuco, que tinha uma. É verdade, teve mesmo lá em Recife. Fui em tudo, 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 tudo que você pode imaginar. Mas eu acho engraçada a sua história, porque você conseguiu fazer vários sucessos. Isso é muito louco. A criança, quando ela faz um sucesso, ela faz esse sucesso e fica. Você começou com o Mundo da Lua. Foi o primeiro sucesso do Mundo da Lua. Foi, foi. Principalmente aqui em São Paulo, foi um sucesso gigantesco. Porque o Ibope da TV Cultura nessa época, do Mundo da Lua, antes do Castelo, hein? Do Mundo da Lua, tipo, era Ibope de novela. Então, era batendo com o Globo, assim. Então, já era um negócio muito absurdo. Eram atores de novela, né? O Fagundão. Era um elenco da novela das oito da Globo. Mas o Fagundes já era o Fagundes? Já, mano, já. Ele já era. Porque, tipo, o Fagundes é o Fagundes. O Fagundes é o Fagundes hoje, né? Mas o Fagundes é hoje... O Fagundes, naquela época, naquela época, ele era... Pra gente ter uma ideia, uma comparação. Ele era o Calan Raymond. Que era o galã da novela das oito, que ele fazia dono do Mundo. Aquela bigodeira. Bigodeira. Não sei o quê. Tanto é que quando a gente ia gravar com o Fagundes, quando era fora de estúdio, assim... Porque eram poucas gravações que eu tinha fora de estúdio com ele, assim, não sei o quê. Porque ele, na época, tava gravando novela das oito, das oito da Globo. E aí, tipo, ele vinha gravar. A gente foi gravar, sei lá, no SESI. Que tinha um episódio que o Lucas Silva e o Silvio tinha um time de basquete. Nananana. E ele era o técnico, o pai técnico. Então, não sei o quê. Mano, a mulherada, assim... Tipo, não sei o quê. A galera passando. Era um negócio absurdo. Ah! E eu não tava ligado quem eram os caras. Não sei quem era Fagundes. Eu tava jogando. Criança. Eu não quero jogar bola. Não, é o Mickey. Não, é o Mickey. Não, é o Mickey. Beleza, é o Fagundes. Eu falava... Por que a galera fica lá gritando? Cara, velho. Não sei lá. O cara que eu finjo que eu sou o filho dele, ele finge que é meu pai. Bora. Nem sei quem sentiu. Você... Cara, você era muito bom ator. Isso é muito bizarro, assim. Sabe o que eu não acho tão bom? É? Sabe por quê? Porque eu acho que não teve um preparo de ator ali. Então, mas aí era você ali, né? Então, era meio freestyle, tá ligado? É, mas era muito bom, cara. Era muito bom. A gente tava revendo ali agora um episódiozinho de Mundo da Lua. É engraçado, né? É porque a criança é o protagonista. É. Isso é muito louco. Tipo, você pega... Tem crianças que... Vai, o Raí da Cor do Pecado, que era o Sérgio Malheiros. Bem, ele era filho da Preta lá e tal, da Thaís Araújo. Mas não era o protagonista. É, o cara. O cara. Você era o cara. É. Você tinha essa noção? Nenhuma, né? Nenhuma. Nenhuma. Minha mãe falou, filha, você vai lá fazer. Vai trazer uma graninha pra casa, que é o que vai fazer a diferença aí, porque tá foda. Bora. Vamos, bora. Vocês eram pobres? Era. Era? A gente morava aqui perto, aqui perto, assim, na região central de São Paulo, num apartamento que era basicamente um quarto, uma cozinha. Basicamente isso. Então, morava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque as pessoas vêm hoje, por exemplo, sei lá, eu fazendo coisas na TV, não sei o que, acham que, tipo, as pessoas não sabem o passado. Não. E eu sempre brinco com isso, com as pessoas no Instagram, que as pessoas acham que me conhecem. Vocês não conhecem nada, vocês não sabem quantos irmãos eu tenho, vocês não sabem como foi minha infância, vocês não sabem nada. E é muito louco, porque as vezes as pessoas têm uma percepção diferente. E, por exemplo, nessa época, a gente morava basicamente nessa kitnet, no centro de São Paulo. Meu pai garçom, minha mãe dona de casa. Eles, muito, de uma geração, eles são da década de 30, então, assim, aquela coisa sem instrução, só estudaram até a quarta série. Basicamente, vivia com salário mínimo em casa, por exemplo. Então, assim, aquele dinheiro que, por conta do menino que fazia propaganda, comecei fazendo propaganda, né? Fazendo propaganda. Em um mês que passava em uma propaganda, aquele dinheiro ia fazer total diferença ali pra pagar o aluguel, pra pagar as coisas, entendeu? Isso é muito louco, de você parar pra pensar como as coisas foram indo, foram naturalmente acontecendo, eu nunca escolhi fazer isso. Não era uma vontade sua. Não era uma vontade minha, foi colocado lá brincando, mas é verdade, né? É um moleque bonito. Aí eu falei, eu falo brincando pra minha mãe, eu falo assim, mãe, isso aí hoje, isso aí, porra, tia, dá uma, cadê isso aí? Dá uma, cadê a criança aí, eu trabalho aí, aí... Tá tudo da criança, a Xuxa vem aí. A Xuxa vai, a Xuxa vai brigar. É melhor do seu lado, hein, mãe? Mas beleza, mas foi ótimo, né? Imagina, velho, porque foi isso que mudou a minha vida. Mudou a minha vida, e aí eu continuei fazendo, assim, mas nunca escolhi. Eu nem sabia o que eu tava fazendo lá naquele bagulho. Sei que fazia o dinheiro, a diferença era o dinheiro que fazia na minha casa, e graças a isso eu ganhava, sei lá, bolsa de estudos pra poder estudar, porque senão eu estudaria no colégio público, conseguir estudar no colégio particular, tudo desencadeou esse processo que eu acho muito, sou muito grato, sabe? É, porque o Mundo da Lua foram quanto tempo, foi quanto tempo? Um ano de gravação só. Foi um ano de gravação, a mesma coisa do Castelo. A mesma coisa, um aninho, gravou tudo, tal, não sei o quê, aí como passou, e continuou passando durante 127 mil anos, um pouco mais a idade do Dr. Vitor junto com a Morgane e 12 mil anos, tipo, parece que foram, sei lá, 700 episódios, mas tipo, Mundo da Lua são 52, e Castelo são 90. Que loucura isso. É muito pouco. Tem, é uma pergunta, tipo... Vai lá. Aquelas perguntas grudas. Mas, tipo, qual que é a diferença? Manda, manda aquele assim, não, é com todo respeito. Qual que você mais gosta? O cara vai te desrespeitar. Qual que você mais gosta? É, não, não, mas era tipo, porque eram dois programas diferentes. Um mexia muito com o Lúdico. Mundo da Lua. Do personagem, Mundo da Lua. E o Castelo gera uma outra pegada. Qual que era mais agradável? Não é essa palavra agradável também. Qual que era agradável? Não. Pergunta como você quer perguntar. Qual era o mais legal? Qual que você acha mais legal dos dois? Cara, eu gosto muito do Castelo. Você gosta do Castelo. É, mas é porque sou eu. Só que, pra mim, Mundo da Lua acho que é mais importante. O Mundo da Lua pra você é mais importante. Apesar de Castelo ser mais famoso. Apesar de Castelo ser um programa melhor. Entendi, entendi o que você tá falando. Porque, ó, Mundo da Lua é um programa muito, muito, muito bom. É abundativo, não sei o quê, velho. México Lúdico é um negócio absurdo. Colocando ali as vontades da criança, contraponto do que é real, do que é legal, do que não é legal. Beleza. Castelo também tem isso. Só que Castelo era uma mega produção do cacete, que só aconteceu graças ao sucesso de Mundo da Lua, Rá-Tim-Bum e outros programas que tiveram antes. Mundo da Lua foi meio que tipo o último que falou assim, agora encontramos, hein? Sim. Agora dá pra gente botar o dinheiro que a gente quiser aqui na bagaça, que o bagulho vai estourar. Aí veio Castelo Rá-Tim-Bum. Então assim, só que Castelo Rá-Tim-Bum, ele é primoroso em tudo que eles propõem a fazer, eu acho. E aí eu já falei isso uma vez em uma entrevista, e aí tem sempre Zé Mané, né? O que tem no mundo é o Zé Mané. Aí o cara pega... Tem muito. Tem um... Nossa, Mundo... Eu vou começar a fazer igual a você, eu vou responder umas coisas. Responda. O cara pegou um pedacinho só da resposta, que assim, a minha resposta é, Castelo Rá-Tim-Bum, na minha opinião, é o maior produto educativo televisivo já feito na história da televisão brasileira. Sim, ponto. Aí o cara fala assim, é, mas e se eu picar pra amarelo e vi lá... Negão, calma aí. Eu não falei que nenhum outro... Parece que tá desmerecendo os outros programas que existiram, né? Mas é que Castelo Rá-Tim-Bum, com esse cunho educativo que tinha, ele se difere um pouco dos outros que eram somente entretenimento. É que tinha tudo no Castelo. Tudo. O Castelo, ele tinha absolutamente tudo. Tudo era discutido. Ciências, matemática, português. Ele mostrava circo, ele mostrava a cultura de outros países, ele mostrava a cultura brasileira. Sim. Ele... Falava de tudo. Falava de racismo a, sei lá, qualquer coisa. O episódio da Azula, a gente sempre fala isso. É isso. Primoroso. Ninguém falava de racismo daquele jeito. E tipo, não precisou botar uma criança preta lá, entendeu? Exato. Então, a gente aprendeu de um outro... Tem um episódio que é do Leonardo da Vinci. Que... Não lembra, né? É... Que o... Que o Victor tá fazendo uma macarronada e tal. E aí... Eu não tava nesse episódio. Tava nesse episódio. O Pedro não tá nesse episódio. Tá nesse episódio. Você não sabe também. Vai, continua. Ele tá sim, porque é durante um jantar do Leonardo da Vinci. E tinha as bruxas. O Pedro não tá nesse episódio. Ele tá nesse episódio. Eu tenho certeza que ele tá. Pelo menos ele tá num restaurante porque é um almoço de domingo. Que o Nino acha uns desenhos do Leonardo da Vinci. E aí descobrem depois que a Morgana teve um caso com o Leonardo da Vinci. Nossa. Não. Sem contar que o Castelo Ratimbuque que é. É um... Sobrinho neto. Sim. Que não é uma família comum. Já não é uma família... Não. Tradicional ali. Que sabe aquela coisa de tanto... Já isso já é um... Já é uma coisa que pra época... Ele mora com os pais. Não mora com os pais. Nem sabe. Nem cita os pais quem é. Nem cita com os pais. Mora com a tia-avó. E aí, tipo... Eu sempre achei que o doutor Vitor e a Morgana eram casados. Mas aí eram irmãos e tal. E eu sempre tive essas curiosidades muito doidas. Porque foi gravado no Malevo Castelo, né? Sim. Então é muito engraçado. Porque teve... Teve coisas que eu descobri aqui na minha época. Que eu nunca saberia. Tipo, que a Morgana só gravou os 20 últimos episódios. Sabe? Então isso me deixou muito surpreso. Pra você, qual que é a coisa que mais surpreende as pessoas quando você fala? Que eu odeio o Castelo... Mentira. Tem essa coisa de... Tem essa coisa de... Ele não gosta de falar do Castelo. E aí eu gosto de brincar com isso no Instagram. Porque aí a galera... Porque eu fomento um pouco isso também. Na verdade. Eu fomento. Eu posto toda quinta-feira uma foto do Castelo. Do mundo alô. O cara não gosta de falar do Castelo. Eu não forçaria mais nisso, né? Faria que nem o pessoal aí que tira de circulação o bagulho. Mas não. Mas a galera gosta. Porque isso é um mito que geralmente acontece. Sim. Sei lá. A galera fez sucesso. O moleque fez sucesso lá com o programa tal. Não sei o quê. E só vai ser lembrado por aquilo. Então ele fica puto se você lembrar. Então eu vou chegar lá nele e falar assim... Aí eu nunca se me ceava. Bom, bom, bom. O Castelo Artinho, bom. Aí tipo, a galera acha que eu fico puto. E aí eu brinco com isso pra caramba. Fico nada. Porra. Fica puto por programas tão bons. Era muito bom. Você, tipo, adorava gravar. Porque você era muito jovem, né? Mas eu gostava muito. Porque era muito divertido. Era muito divertido gravar Mundo da Lua. Mundo da Lua então. Porque, por exemplo, Mundo da Lua... Todo episódio era um sonho novo. Então, por exemplo, hoje você vai ser jogador de futebol. Gosta de futebol? Então você vai se jogar junto. Aí os caras na gravação era... O time que vai fingir que é outro time lá é o time do Júnior do São Paulo. Futebol Clube com não sei o que, com o do Flamengo ali. Aí você fala, mano, eu tô aqui. Eu vou fingir que eu sou. Essa galera era... Tipo, tinha coisas muito legais. E Castelo... Era muito... A equipe era muito legal. Era um clima bem tranquilo, assim. É diferente um pouco de novela, de algumas outras emissoras. Onde eu... Era mais pauleira. Na cultura tinha uma preocupação tanto com conteúdo... Eu tipo, ó... Coisa que não acontece em nenhum lugar no mundo. Assim... Grava no seu tempo aí, lindo. Imagina, né? Tinha isso lá. Aí o maior... É que o Cal... O Cal Burger era muito detalhista. Então, eu falava assim... Caralho! No meu tempo, então tá bom. Vou fazer um planinho aqui... Aí a galera falou assim... No seu tempo, mas nem tanto. É, mas... Mas era bem tranquilo de gravar. Então, por isso que era muito legal. E a galera se dava super bem e tal. Tem uns... Você não gravou todos os episódios de Castelo? Não. Se não me engano, foram três que o Pedro não tá. É o que vai duas crianças X. Exatamente. Que ninguém sabe explicar. Tem um especial de Natal, se não me engano. Ah, esse de Natal não tem ninguém. Que o menino sonha, né? É. E aí tem um outro também. Eu sempre achei que era tipo uma promoção, sabe? Aquele menino ganhou e foi lá. Então, tipo... Porque... Parece que é isso, né? Não faz o menor sentido se a criança tá lá. No menor sentido. Mas acho que só três episódios que eu não fiz. Ah, você perguntou que coisa que mais me impressionou no Castelo. É, o que mais te, tipo... Deixa as pessoas impressionadas quando você fala, assim. Por exemplo, o Flávio falou isso. Falou, pô, a Morgana não tá em todos os episódios. A gente só criou ela depois. É. A Biba falou, pô, eu tinha que esconder os meus peitos na gravação. Porque os meus peitos já estavam crescendo. Tipo, tem alguma coisa que você se recorda? Tipo, eu nunca vi as passarinhas, por exemplo. Eu nunca fui na cabana da Morgana. Essas coisas... Nossa! Porque assim, eles gravaram... Como eles gravaram tudo separado? Tipo, o Quarto da Morgana era outro estúdio. Nunca foi? Você nunca foi? Nunca foi no Quarto da Morgana. Olha isso, que loucura. No Ninho dos Passarinhos lá? Nunca fui. Nunca foi. Nada que era gravado fora de lá. No laboratório do Tibo Perônio. Ah, no laboratório do Tibo Perônio, a gente foi. Ah, vocês foram. Por quê? Porque quando... Antes de começar... Eu sou do dinossauro, não é isso? Não, antes de... Esse laboratório que você tá falando é a oficina do Nino, lá atrás. Que esse a gente ia... Não com frequência, mas a gente foi algumas vezes, uns 5, 6 vezes... Ah, que era de tomar banho. Exato. É, uns assim. Que ele tá tomando banho lá. Do Dr. Vitor. Laboratório do Tibo Perônio. Quando eles... Foi uma das primeiras coisas que eles gravaram, junto com o Telekid, né? Do TAS lá, porque exigia bastante. Antes do Castelo começar, era nesse lugar que a gente fez os testes. Pra Nino. Onde... Ah, precisamos de um lugar pra gravar. Pega esse estúdio aqui, ó. Que tá o laboratório que a gente gravou o Tibo Perônio já. Grava aqui. E aí eu vi teste. Eu participei de alguns testes com o Nino. Ah, você fez teste pra seu Pedro? Não. Ah, tá. Teste não, mas eu participei pra ajudar, sei lá, no teste, sabe? Por exemplo, com as crianças. Fiz um teste aqui com duas crianças. Essa menina aqui é a Biba e esse aqui é o Zequinha. Então eu tava ali pra ajudar. Pra vez de dar uma liga. Então eu vi algumas pessoas... E eu lembro muito perfeitamente de um cara que ele foi fazer o... Foi fazer um teste pra Nino. Aí você vê o Nino hoje e fala assim, eu não consigo imaginar hoje outra pessoa fazendo o Nino. É o Cássio, velho. Não tem como. Não consigo. Porque assim, porque o briefing era... Para pra pensar. Você vai... Você é ator. Vitor, você vai fazer esse personagem aqui. Ele é um menino feiticeiro de 300 anos de idade. Ele mora num castelo sozinho. Ele é meio solitário. Delira. E ele tem três amigos, não sei o que. Dois amigos, três amigos, não sei o que. Beleza. As pessoas... Pra muitos, eles olhavam aquilo lá. E tanto é que esse cara que me impressionou, que eu tava vendo o teste assim... O Nino dele era um negócio... Era uma coisa meio cientista maluca, tá ligado? Falando assim... Ai, crianças! E eu olhando... Hoje eu paro pra pensar e falo assim, meu Deus do céu. Eu não quero ir nesse castelo. Dei a pau. Não, o doutor Fritz, você tá aí, galera. Eu não quero ir nesse castelo. O Frankenstein, que vai lá, velho. Você tá louco, velho? Não. E aí você vê como o Cássio fez. É perfeito. Porque o Nino é... É o Cássio é perfeito. Porque o Nino é uma criança, tá ligado? O Cássio é perfeito. E aí, tipo, o Cássio consegue dar esse ar de criança pra um... É muito bom. Muito bom. E é muito louco, né? Porque, tecnicamente, vocês têm a mesma idade ali, né? Assim, tipo, nas brincadeiras e tal. E ele consegue comandar isso de um jeito muito legal. Muito bom. Isso é muito bacana. Tem uns episódios que você gosta mais ou não? Tem. Esse episódio do aniversário da Morgana, que o doutor Vitor sai de dentro do bolo, que é um episódio, um dos mais clássicos, assim, foi um dos mais marcantes porque reuniu todo mundo. Então, acho que esse é um que eu guardo com bastante carinho, assim. E teve um episódio que foi foda de gravar, porque, assim, a gente falava dos variados dos temas. É o episódio do luto. Não sei se alguém já te contou essa história do luto. O episódio do luto é quando morre o passarinho. Hum, sim. Não sei se você vai lembrar esse episódio. Sabe esse episódio? Lembro. E aí, quem dirigiu esse episódio é o Fernando Sousa. Ele tem filho depois, não tem? O passarinho tem filho. Eu não lembro. Ah, eu tenho. Eu não lembro, eu não gostava desse programa. O episódio era, morreu o passarinho, o episódio trata de luto. Luto, bababá, não sei o que. Morreu o passarinho. Fudeu. O pai vai chegar lá. Entrava pela porta do castelo. Nino, bongo, Zeca, Nini, Pedro e Biba. Beleza. Cinco. Com o passarinho na mão e tal. O diretor era o Fernando Sousa, na época já falecido e tal. E pra criar um clima ali no estúdio e tal, o que que ele fez? Mandou a equipe, vamos trabalhar hoje, ó. Silêncio. Mínimo de barulho. Pros atores se concentrarem. Colocou a música. Uma música triste. Parar um cacete. Porque, tipo, véi. Vamos entrar lá, cara. Quantas você tinha no castelo? Eu tinha, sei lá, 12, 13. Ok. Cíntia, mais ou menos, e o Fred, né, né. Só que tinha um problema. Cássio Escapim e Eduardo Silva. Cássio, sei lá, devia ter quantos anos. Ele mente a idade até hoje. Mas ele devia... 12 também. Tipo, Cássio, sei lá, quantos anos tinha. Mas a cabeça era mais ou menos parecida de todo mundo ali. Tipo, vamos lá, vamos pra cena. Todo mundo emocionado. Clima, música triste e tal, não sei o que, né. Ação. Nessa hora do ação, que é abrir a porta assim, e todo mundo entrar emocionado, não sei o que. O Eduardo Silva fez alguma piada, que eu não lembro qual que é. Que era só pra fuder todo mundo, assim. Que era pra, tipo, assim... E os caras, puta, dos marmanjos, já, já, tipo... Assim, ó. A primeira vez que a gente entrou, a gente, assim, ó. Rindo pra caralho. Te levou a maior bronca da história... Que isso! Da vida. Porque ela disse... Vocês estão de brincadeira? Não sei o que é. E a gente rindo, garalhando, assim. E voltou, e fez de novo. Mas essa história, a Cíntia lembra direto disso. A gente lembra direto essa história, porque a gente levou uma comida, nossa, assim, absurda. Porque o crime era muito bom. Sim. Era por isso, porque era tão engraçado, era tão legal fazer, que... Não dava, não dava. Você já assistiu todos os episódios? Assistiu. Porque quando você grava, óbvio, você grava as tuas partes, e depois foi ao ar na cultura, né? Ninguém aqui assistiu todos. Eu acho que ele já deve ter assistido todos, assim, picado, mas deve ter assistido todos. Mas, com certeza, quem fez o Castelo assistiu bem menos de quem assistiu. A galera que assistia em casa. Eu sei que eu já assisti todos, porque eu revi recentemente. Você viu mesmo? Os 90 e pouquinho, tá tudo no YouTube. Eu revi tudo. E eu... Os que eu mais gosto são disparados. O zoológico. O zoológico é muito legal também. Adoro o zoológico. Adoro o fundo do mar, que eles vão atrás das pérolas. É muito bom também. Tem um crossover com o Globo ali. O crossover é muito legal, né? É, é bom demais. Gosto muito do da zoológico, né? Uma questão de achar legal. Mas tem um que eu gosto, que é o tambor bonga-bonga. Qual que é o tambor bonga-bonga? Que é o que eles batucam, que o Dr. Victor deixa o tambor. E eles ficam congelados. Eu não lembro deles. Você tá inventando isso? Não, mano, que não existe. Cara, sério que você não lembra do bonga-bonga? O Dr. Victor ganha um tambor chamado bonga-bonga. É. E ele pede pro Nino não batucar o tambor bonga-bonga. Não bate. Não, o Nino, o que o Nino faz? É lógico. Ele batuca o tambor bonga-bonga. Vocês ficam paralisados. E aí o Nino não consegue tirar. Não consegue tirar. A magia. Sempre vai alguém lá e batuca e ele não consegue. E batuca. Aí o Dr. Victor chega, tenta resolver a situação. Vai batucar, bongô. Bonga-bonga, tambor bongô. Preso lá. E aí quem consegue solucionar isso é o mal. O mal? É. O mal batucando o tambor e consegue libertar todo mundo da feitiçaria. Eu vou assistir esse episódio aí, cara. Caraca, você não lembra do tambor bonga-bonga? Não lembro isso. Nossa, eu não lembro desse, velho. Pô, o tambor bonga-bonga era demais. Tambor bonga-bonga. Deixa eu ver o tambor. Eu tenho a memória muito ruim, velho. Sério, sério. Eu tenho a memória bem ruim, mas esse, geralmente eu lembro dos episódios. Sim. Tambor bonga-bonga. Cara, tem várias... Aí você vai ver, não era com essa latinha. Não, era. Eu não tenho dúvida que... Ó, é o episódio cinco. Já vou te adiantar pra você assistir na sua casa ele inteiro. Mas eu vou te mostrar só pra você ver se você lembra. É o episódio cinquenta e cinco. Que ele é com bongô, certeza. Tem os passarinhos. Nesse episódio eu lembro que tem passarinhos também. Fala exatamente do tambor. Agora eu quero ver isso, pelo menos um pedaço pra saber. Odeio essa música, velho. O cara odeia tudo. A minha meta é sair hoje daqui e as pessoas acharem realmente que eu odeio. A gente pode fazer um corte, né? Por que que não tá virando? A gente pode brincar de tipo africana. Cada um fica em uma sala. Deixa eu pegar um batucano. Chato pra caramba. Adelaide. Chato. Quadro chato da Adelaide. A Adelaide é chato, né? Chato. Ó. Não, eu lembro. Eu lembro dessas caixas todas aí. A sua memória é fresca de gravação? Não. Você lembra de pouquíssimas coisas? Pouquíssimas coisas. Na vida. Pouquíssimas coisas. Às vezes pra gravar, sei lá. Se você me contar alguma história daqui a um tempo depois de novo, eu falo, nossa, mesmo. Eu falo, nossa, eu já contei pra esse idiota. Ele não tá lembrando. Não vou lembrar. Tem um problema. Acho que é HD cheio. Usou muito na infância pra decorar os textos. Pô, usava pra caramba, né? É. Acho que é isso. Porque eu não... Juro, tem coisa que eu não lembro. Não lembro. Das gravações, etc. São só flashes, assim. É, porque é engraçado, né? O castelo marcou tanto que eu lembro de tudo. Qual que é o seu personagem preferido? Cara, eu gosto muito do Etevaldo. Eu gosto muito do Etevaldo. E eu gosto muito do Furabolo, por causa das musiquinhas. O que eu mais gosto é o doutor Abobrinha. Ah, o doutor Abobrinha é de novo. Eu acho ele muito bom, velho. Ele é muito bom. O Pascal é louco, né? O Pascal, ele é louco. O Pascal, ele contou uma história que é tão boa. Ele falou que a vida inteira, tipo, ele foi chamado de doutor Abobrinha, né? Doutor Abobrinha. E aí que ele fez o Mário de Andrade na Globo. Sim. E ele, tipo, cara, um fenômeno. Mário de Andrade, bombou e tal. E ele começou a sair na rua vestido de Mário de Andrade. Pra ver. Pra as pessoas pararem de associar ele com o doutor Abobrinha. Falei que tinha um vizinho filha da puta aí, quando ele tava saindo, falou. Aê, doutor Abobrinha, tá fantasiado de Mário de Andrade. É muito abocada, é muito abocada. Mas é, pô. Você gostava de gravar com o doutor Abobrinha? Muito. Muito. Porque, assim, é isso. Era o vilão, né? Era o vilão, mas é muito legal. Porque, tipo, o que ele tinha? Ele tava com um chapéuzinho, com uma peruquinha e ninguém descobria quem era ele. É muito legal essa coisa do personagem, né? E o Pascal é um super ator, né? Muito bom ator. Então, ele tinha uma energia, ele fazia... Ele é daquele jeito, você conheceu ele aqui. Ele é daquele jeito. Ele é o doutor Abobrinha. Ele é isso, né? Aquela coisa do tipo... A gente ficou surpreso, porque ele é isso. E ele é muito legal. Então, o elenco inteiro é muito legal. Cada um era diferente, por exemplo. Eduardo Silva. Outro, gente boa pra caramba, que era o Bongo, não sei o que. Aí você vai, o Etevaldo, o Wagner Belo. Era uma pessoa maravilhosa. Eu sou elástico, mas não sou de plástico. É, muito bom, velho. Aliás, você falou do Etevaldo. Isso é uma coisa muito dura. Porque com 13 anos... Eu não sei se você tinha noção do que é a morte ou não, né? Tipo... Porque nessa fase ainda, todo mundo tem vô, tem vô... Num grande geral, né? Tipo, o pai e mãe tá vivos, tá ok. E aí você tá gravando com o Etevaldo. E aí é um episódio que é bem forte até. Que vocês recebem a carta dele. Fala, eu não posso ir aí brincar com vocês. Porque eu estou brincando entre as estrelas do céu. Mas a gente não se ligou, sabia? Porque eu acho que eles não falaram pra gente assim. Aí entra a minha falta de memória, talvez. Mas eu não lembro de ter, tipo... Ó, pessoal, o negócio é o seguinte... O Etevaldo morreu. É isso aí. O Etevaldo... Não sei o que, agora vai dar o rumo aqui. Acho que não foi falado isso pras crianças, pelo menos. Pro adulto, sim. Mas acho que pra gente não foi falado isso. Ah, sim, já falou o que falou? Eu não lembro também. Eu não lembro. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Acho que eles pouparam a gente, assim, dessas histórias. Tanto é que a gente... Mesmo porque na época aquela senhora morreu de... Só não tem Etevaldo. É, só não tem Etevaldo. E beleza. Toda hora mudava mesmo? Mudava lá. Agora eu caí fora. Não, caralho. É, entendi. Porra, foda-se também, porra. Um a menos. Não, não é isso. Mas é que, tipo... Tem que dividir meu dinheiro com essa galera? Não, não é assim. Porra, direitos é foda. Não, mas é que, tipo, um dia era caipora. Um dia era... Tipo, eu acho que era, tipo... Ah, porque já deu os episódios dele. Agora é, tipo... Entendeu? Acho que não chegaram a falar, não. Eu não lembro, pelo menos. Você queria ter gravado com alguém que você não gravou no castelo? Que você olhou depois, tipo... Putz, eu queria ter muito feito alguma coisa nesse episódio. Ou ter gravado com algum personagem que eu não gravei. Não. Tipo, o Porang e o Porunga. Porra, eu quero mandar um abraço pro Porang e o Porunga. Onde é que eles... Porra, esses dias chegou um moleque lá no meu Instagram. Assim... Porra, Luciano, sabe por onde anda Porong e Porunga? Eu falei... Ah, vá-se, porra. Onde anda Porunga e Porunga. Eu vou saber, caralho. Como é que eu vou saber? Aí a gente faz um trabalho. Você trabalha numa empresa, num escritório. Aí você sai desse escritório. Ai. Ou uma outra pessoa, você vai falar de vez em quando. Mas você não fala, assim... Por onde anda Porunga e Porunga e o seu Moráquita. A Caipora era um ser muito doido, né? Muito doido. Muito... Aliás... A pessoa que protagonizava... A pessoa que interpretava a Caipora, a Patrícia Gaspar... Patrícia Gaspar, né? Eu já te falei, já te falei algumas vezes aqui, que ninguém batia muito bem, né? Naquele... Só tem a maluco. Só tem a maluco. E a Patrícia, a gente, em 97... Imagina, bombando o castelo. Bombando, bombando, bombando. Pra você assistir a peça do castelo, você tinha que comprar três, quatro meses antes. Porque era um negócio assim, era pesado. E tinha a Patrícia uma hora, a gente assobiava, não sei o que, e aparecia a Caipora no negócio. Aí ela conta que ela é meio enoiada, assim, nervosa e tal, não sei o que. Pô, não sei o que. A galera veio, né? Então... Aí ela entrou... E aí... Quando ela entrou... Ela começou a ouvir... Caipora! 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 E não era. Era a galera que estava dizendo, Caipora! Mas tão louca que ela estava achando... Acho que as pessoas não estão gostando de mim. Caipora! Caipora! Meu Deus! Ela entrou nessa noia. Aí, mas assim... É muito... Só a gente maluca. Só a gente maluca que fez aquele programa. Acho que por isso que deu certo. Caraca! E a Caipora tinha uns negócios doidos, né? Porque ela aparecia quando assobiava. E eu ficava meio puto que tinha que acertar um negócio pra ela ir embora. Falei, vai embora! Vai pro mato lá, Caipora! Ficava meio puto a Caipora, assim, sabe? Adorava o TV Perônio. O TV Perônio gosta também. Eu sempre gostei disso tudo. Cara, a peça do Castelo é um negócio muito louco, né? Assim, tipo... É engraçado, porque assim... O programa fez muito sucesso. Aí a gente resolveu fazer a peça. A peça estreou em 93. 97, aqui em São Paulo. E é isso que eu falei, assim... Foi uma das primeiras oportunidades que as pessoas tinham de encontrar o elenco, de encontrar o castelo, de ver aquele mundo mágico ao vivo. Então, assim, foi um sucesso tão gigantesco. Sei lá, eu lembro que, tipo... Os números eram... Casa de milhões, assim, de pessoas assistiram. Que loucura. Um negócio, assim, absurdo, né? Tipo, deu pra fazer um pé de meia bom ali, naquela época, pra família toda. Acho que, assim, o que a gente não ganhou de dinheiro, talvez, com o Castelo Rá-Tim-Bum... Sim. Naquela época que ele fez sucesso na TV, talvez o teatro compensou um pouco. Um pouco, porque foi um período muito rápido também, né? É, mas, tipo, se você for ver, tendo em vista que o Castelo, pra mim, é muito maior que o Harry Potter, por exemplo. Não, se fosse... Mas, suponhamos que tenha sido... Porque, proporcionalmente, o Castelo Rá-Tim-Bum está pro Brasil, que o Harry Potter é pro mundo. É. Beleza, é isso. Se fosse um país minimamente sério, em termos de cultura, direitos e tudo mais... Sim, você estava... Você estava, tipo, nunca mais você ia trabalhar na vida, né? Você acha que eu já tinha vindo aqui, porra? Você... Pode ser que eu já teria vindo aqui, porra. Você está lancos. Não, mas você sabe que o Castelo Rá-Tim-Bum é um pecado... A gente sempre fala sobre isso aqui, que é um pecado ter acabado, como foi, assim. E tem umas coisas muito mal aproveitadas, por exemplo, tipo, o filme. Cara, a gente respeita muito o filme, mas não era o Nino. É o que a gente falou, não era o Nino. Não tinha o Pedro, não tinha a Biba, não tinha o Zequim, não tinha ninguém. Era outra coisa, outra história. Ah, um outro castelo. É, aí não dava pra nós, entendeu? É igual... Mas, assim, eu acho que aí faltou um planejamento, faltou uma... Foi uma má administração. As pessoas que estavam na TV Cultura, naquele momento, ou quiseram tirar vantagem, ou não sabiam fazer. Sim. Estava aí. Então, tanto é que, por exemplo, assim, ah, pô, vamos fazer, sei lá, vamos fazer água do Castelo Rá-Tim-Bum. Isso é uma loucura. Vamos ter, vamos fazer. Xampu. Hoje em dia, xampu. Vamos fazer xampu. Vou tirar a cartolinha do Pedro, passo xampu. Qual que é a empresa que vai fazer o xampu? Pô, tem o Serginho xampu ali, que faz uns xampus maravilhosos. Vamos falar pra aí. Por que que foi com o Serginho xampu, e não com uma, sei lá, uma Procter Gamble? Tá vendo? Não, ia vender demais. Alguma coisa assim. Hoje a gente tem muita dificuldade. Sabe que eu não consigo encontrar em lugar nenhum as coisas? Não tem. Fantasias. Não tem. Você não acha? Biscoito. Eu lembro que eu recebi biscoito em casa, porque a gente recebia, eles não pagavam nada, mas assim, ó, pelo menos vamos dar um biscoito lá pros caras. Botar um biscoito do Castelo. Nada, de royalty, nada, nada, nada. Ganhava, era 0,00. É assim, depois de três anos, se você deixasse acumular, chegava lá, o que deu aí, rapaz? 132 reais, Luciano. Juro, era isso? 132 reais. Mano, 132 reais? O que que vendeu? Vendeu uma meia? O que que vocês venderam nesses três anos? Era isso. E aí, tipo, e era sempre isso, cara. Era sempre assim, a... Biscoito, que era comercializado com a marca do Castelo Atimbum, era o biscoito da Tia Joaninha. Tia Joaninha, biscoitos. Entendi. Era sempre umas coisas que eu falava assim, mano, vocês são muito ruins. Isso na Globo, se fosse da Globo... Na Globo? Vocês iam ter boneco, fantoche, chinelo, roupa, travesseiro, roupão. Tudo. Eu tenho em casa um roupão do BBB. Então, não é? Tudo, mas não. Você tem roupa original ainda do Castelo? Não. Eu tenho uma roupa, tenho algum figurino do Pedro em casa. Duas, na verdade, porque são duas cores diferentes, né? Porque todo mundo tem dois figurinos diferentes. O Pedro tem uma opção e a opção dois. A Biba também, o Zequinha também e o Nino também. As pessoas acham que é a mesma roupa, as pessoas não percebem. Tem uma que é azul e a outra que é... É, uma cartola... Vai pela cartola, assim. A cartola é azul e uma cartola vermelha. Aí, quando a cartola é vermelha, é tudo em tonalidade de vermelho e laranja. Sim. Quando é azul, é no roupa do Pedro, né? No caso. E nos outros também. E... Mas eu tenho algumas roupas em casa. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Eu já falei mais ou menos isso em algumas vezes, mas assim, agora eu vou falar claramente para as pessoas entenderem. raríssimas coisas, raríssimos itens, raríssimos, assim. Você conta nos dedos o que é original. As pessoas querem o original. É. Ô, essa camisa do Pedro é original? Aquela mesma que você usava naquele... Não, não é. Não é. Não sei o que lá. Original? Não é. E vou falar a verdade. Raríssimos. Nossa, pouquíssimas coisas são originais. Por quê? Administração também. Não teve cuidado. Acabou o programa, ou joga fora, ou leva para... Leva para a sua casa. Pega essa árvore aqui, ó, essa árvore aqui da Celeste. Leva para a sua casa. Que triste. Então é isso. Não tinha uma consciência de criar um acervo para um negócio que era tão importante, entendeu? Aí quando vieram depois exposições, não sei o que, muita coisa. 98, 99%. Refeito. Tudo refeito. Mas aí você coloca lá como original e ninguém... E eu sabia mesmo? Ninguém sabe essa porra. Ninguém estava lá para ver. Foda-se. Vamos ganhar um dinheiro aí. Bora. Bora. Bora fazer um dinheiro que a gente nunca fez. Vocês não ganham nada também. Não! Porra nenhuma! Caralho, que raiva, né, mano? Mas boa, você se mantém bem. Mas foi graças a isso que, por exemplo, eu consigo ganhar dinheiro com outras coisas. Mas beleza. Eu quero chegar na atualidade, mas antes eu quero só saber da sua infância. Porque eu falo para todo mundo isso. Eu te assistia. O que você assistia? Ó, quando eu não estava lá trabalhando para levar assistente em casa, eu nem queria. Queria estar jogando bola com meus amigos. Trabalhava muito, né, cara? Pra caralho. Trabalhava muito. Porque eu saía todo dia do colégio, meio-dia. Mundo da lua. Uma hora da noite, estava em casa. Estava voltando para casa todo dia. Saía do colégio direto. Ia lá trampar. Voltava, nove e meia da noite, estava em casa chegando para depois acordar no dia seguinte e tal. E caçalatimbundo de novo. Mas, cara, eu sempre assisti... Acho que as coisas que as pessoas assistiam, assim, desde, sei lá, desenho mesmo. E na época, sei lá, tinha desenhos como... Eu sou um pouco mais velho que você, né? assim. É. Mas você está bem melhor que eu. O que que você... Você está bem melhor que eu, cara. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Parece a vovó nadar do BBB, cara. Eu estou triste. É sério, você está bem. Eu vejo você, às vezes, sem camisa e tal. Cala a boca. Cala a boca, amigo. Cara, a Mara, né? Na Academia do Castelo. Eu e o Nino bombando. Vem, doutor abobrinha, carai. Vai, carai. A Gueda, só no supino. Mas, velho, eu assistia os desenhos, tipo, Caralho do Dragão, né, né, né. Eu assistia esses desenhos básicos, assim, e assistia algumas coisas da TV Cultura mesmo. Nessa época, na própria programação do Mundo da Lua, tinha uma coisa... Tinha Anos Incríveis, tinha Mundo de Bikman, tinham programas muito bons, muito, muito bons. Mundo de Bikman, pra mim, era um dos meus preferidos, assim. É, Bikman era bem maneiro, cara. Muito bom. E era isso, assim, eu assistia essas coisas. E não... E eu ficava muito tempo na rua, na verdade. Quando eu não tava trabalhando, eu ia pro interior, entendeu? Assim, porque minha família é no interior, então, ficava bastante tempo lá, jogando bola, andando bicicleta, essas coisas. Você conseguiu ter uma infância? Sim, sim. Eu acho que deu pra... Deu pra equilibrar as duas coisas. Claro que boa parte eu passei trabalhando, mas deu pra equilibrar as duas coisas. Não sou aquela pessoa que, tipo, ficou traumatizada por isso, ou algo do tipo. Não, pelo contrário. Um bozo, né? É, tipo, o cara que chega... Tá zoado lá. Tá zoado, não. Não, não. Eu tenho... Acho que eu lidei bem com essa história. É, assim... Não botei fogo em lugar nenhum por enquanto. Pelo menos, o que eu vejo de você é que você é um cara muito tranquilo. Todo mundo que vem aqui, a gente entrevistou o Diego Ramiro do TV Cruz, já. Eu não fiz a porra do TV Cruz, bicho! Escarecita. Tá bem claro, né? Vamos encerrar esse entrevista depois com você vendo um crude, crude, crude. Tchau, vou chorar de... Cara, e a gente encerrou... Ele falou uma coisa, ele falou, puta, todo mundo tinha que ter um psicólogo. A TV tinha que pagar um psicólogo, porque a gente sai de lá muito sucesso e depois não é mais e a gente fica louco. Eu não vejo você esse cara, porque você tá sempre trabalhando. Antes, eu tava conversando com o Luciano aqui, que é engraçado, que acho que de todo mundo, do Castelo ali, claro, o Rose Campos foi fazer um monte de coisa, o Man Bad foi fazer um monte de coisa, mas ali, o Cassi e tudo mais, todo mundo ainda tem esse status de o Nino, a Biba, o Zequinha. E você é um cara, tipo, é o cara da ESPN, hoje você é o cara da ESPN, mas que também fez o Pedro, também fez o Lucas Silva e Silva. Então, você conseguiu manter, mas você foi pra um outro lado, o apresentador. Você não quis mais atuar? Você falou, chega, chega, não quero mais. O que aconteceu foi o seguinte, basicamente assim, eu nunca escolhi, lembra que eu te falei, não escolhi começar nessa carreira, não escolhi fazer não sei o que, as coisas foram meio que acontecendo. Quando acabou o Castelo, eu fui pro, depois de lá da cultura, eu fui pra SBT, fiz novela, fiz alguma coisa, eu fiz algumas coisas atuando, porque era isso que eu fazia, era ator. Sim. E aí em 97, teve, a Cíntia deve ter falado isso, teve o convite pra fazer Turma da Cultura, o primeiro programa que a gente ia apresentar. Ah, vamos pegar, é um programa jovem, pegar os moleques lá do Castelo, não sei ganhar nada. E aí eu comecei a apresentar ali. eu percebi que eu gostava tanto de apresentar quanto atuar. Apresentar é muito legal. Apresentar, na maioria das vezes, você ganha melhor do que você atuando. É. Apresentar, na maioria das vezes, você não precisa entrar dentro de um perfil que um personagem exige, pra você, eu quero, é você. cara de olho claro, não sei o que, o Vitor só e, o outro ali não dá. Atuar, tem tanta gente, não que atua, apresentando também tem gente pra caramba, e tem menos vagas, digamos assim, tem menos apresentadores na TV do que menos atores, lógico. Mas, de certa forma, eu me sinto mais valorizado apresentando do que atuando, tá ligado? Sim. Você é um bom apresentador, cara. Mas, obrigado. Obrigado. Desde o Cruze. Filha da puta. Mas, é sério, eu gosto muito de apresentar. E aí, eu acho que, por conta disso, as coisas, eu fui meio que, apresentando, 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 não escolhendo, eu comecei a apresentar programas de videogame, uma coisa que, tipo, era meio que, as pessoas não faziam, é, antes de YouTube, no G4 Brasil, antes de ter YouTube, e a galera fazendo gameplay no YouTube, sabe? Loucura. Então, tipo, e a carreira foi levando pra um lado que hoje, eu falo assim, o que você é hoje? Eu sou apresentador. De vez em quando posso atuar? Posso. A última série que eu fiz foi em 2015, faz tempo já, faz, sei lá, sete anos, sei lá. Então, tipo, mas não é algo que, tipo, minha prioridade, minha prioridade é continuar apresentando, tá ligado? Não, é maneiro pra caramba. Porque tem essa coisa, né? Você era muito fenômeno, muito, 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 porque começou muito cedo. Então, eu sempre pergunto isso também, tipo, na escola, foi a mesma escola a vida inteira? Mesma escola a vida inteira, que facilitou. Isso facilita, né? Todo mundo fala isso. É, porque assim, basicamente, eu comecei a estuder da primeira série, a terceira colegial, né? Porque era assim que falava, né? É. E aí, tipo, no mesmo colégio, as pessoas já me conheciam, então era mais fácil. Tipo, antes de eu ser o Lucas Silva e o Pedro Casal Rá-Tim-Bum, pô, Luciano, então já era mais de boa. Quando você vai crescendo, aí tem a galerinha mais nova, aí que tem meio que um... Galerinha, por exemplo, do primário ali, da primeira, segunda série, assistindo Casal Rá-Tim-Bum, e eu tava na quinta série, falando, nossa, é o Pedro, sabe? Uma coisa assim, tipo, mas sempre foi de boa. Mas essa questão do sucesso, né? Essa questão, por exemplo, eu considero que eu já fui muito famoso, muito famoso. Na época do Mundo da Lua, Educação Rá-Tim-Bum, era um negócio de não conseguir sair na rua. É muito famoso. De não sair na rua. Era um negócio assim, tipo, jogaram futebol, É mais famoso do que qualquer pessoa que tá bombando hoje em novela. Isso eu não tenho dúvida. Com certeza. É, vocês eram o Lucas Neto de hoje em dia, da criançada. É, porque só tinha isso, né? É. Só tinha isso, e aí eu tive essa experiência. Só que assim, eu nunca trabalhei, ou então, por eu não querer ser famoso, ou então não trabalhar pra ser isso, porque eu queria muito estar lá, talvez pra mim isso nunca teve tanta uma significância assim, do tipo, porra, e se agora? E agora? Você tá a mesma cara até hoje, né? É, mas hoje, por exemplo, eu consigo fazer tudo, eu sou um cara que sou reconhecido. Mas todo dia alguém te reconhece? Sim. Sim. Todo dia. Eu sou reconhecido, assim, se eu tô num lugar, não sei o que, uma outra pessoa vai reconhecer, tal, não sei o que, mas eu sou reconhecido, mas não famoso. Famoso essa coisa de tipo, de conseguir... Sim. De não conseguir andar. De fazer as coisas, eu posso ir ao cinema, eu posso ir ao shopping, eu posso fazer o que eu quiser. Então assim, e eu dou graça a Deus que é assim. Se não for assim, se for do outro jeito, tudo bem. É sucesso, é uma decorrência de um trabalho que você se expõe. Beleza. Mas não ter essa fama, que é alguma coisa que faz com que muita gente pire, pra mim não é nem um pouco de problema, na verdade. Você é até tranquilo, eu quero essa... Porque eu não quero ser fama, eu quero ser muito rico, né? Eu prefiro. Eu quero ser muito rico. O que você... Com a minha meta? A minha meta é cada vez trabalhar menos e ganhar cada vez mais. É isso. É a meta. É isso. Porque eu quero paz. Quero paz. Ah, trabalhe com o que você ama e que você não terá que trabalhar nenhum dia. Não, não existe. Não, não existe. Você não sabe o que você tá falando. Não existe. Tem jeito que você não vai querer. Papo de coach. É, jogando futebol, que fala, ah, o cara joga bola. O cara não quer jogar bola todo dia, mas... Outro papo de coach que não dá certo é se você... Cara, se você batalhar muito, você vai conquistar tudo o que você quer. Não vai! Não vai! Não é assim que funciona, você vai se ferrar. É, tem muito fator envolvendo isso aí. Mas então, aí que eu diferencio o sucesso de fama. Eu quero ter sucesso. Não quero ter fama. E as pessoas confundem um pouco com isso. É, porque fama é muito fácil. Você fica pelado ali na Paulista, você tá famoso, né? Faz um escândalo fudido hoje na internet lá, você vai bombar. No dia seguinte, ninguém vai ser. Vai na festa da doutora Deolane. Tranquilo. Você iria na farofa da GK? Tipo, nada a ver. Viu no TV fama. Você iria na farofa da GK? Tipo, nada a ver, né? Se eu fosse solteiro na farofa da GK, acho que eu não voltava vivo. Isso é muito ser casadão, né? Namora, namora. Você namora? Namora, namora. Sua mulher tem a mesma idade que nós, assim? Tem, sua idade, basicamente. É. E ela era fã do Pedro. Era. Ela fica sacaneando a filha da puta. Cara, isso deve ser muito engraçado. Porque ela fala isso, tipo, você podia vestir a roupa hoje, né? Você pode se ferrar. Que vestir a roupa do Pedro? Que ela chega de cartola em casa. Você é louca, velho. Ela fica sacaneando. Ela fica sacaneando. E ela é muito, muito, ela era muito fã. E ela sabe de cor tudo, assim. Ela sabe de cor. E tipo você. Tem que trazer do ela que vem desafiar. Tipo você. Ela sabe de cor tudo, assim. Aí, tipo, aí, juro pra você. Sei lá. A gente tá lá um dia, tá, não sei o que. Vamos deitar, vamos deitar. Não sei o que. Acabou de jantar. Vamos deitar, deitar. Vamos assistir alguma coisa? Vamos. Ela bota um castelo, assim, pra assistir. Eu falei, não. Mas é legal. Só um episódiozinho. É legal. É mó legal assistir do seu lado, assim. Pedro, assistir com o Pedro. Isso deve ser muito. Você pode ir um dia na minha casa? Você pode ir um dia na minha casa pra gente assistir um castelo junto? Eu deito no seu rolo. Eu fico lá dentro e a gente fala, Pedro, Pedro. Eu vou de cartola, hein, ó. Traz de cartola, por favor. Eu já tenho trazido hoje, esqueci. Cara, eu te juro. Outro dia, eu fui fazer meu aniversário agora e eu pensei. Falei, puta, eu vou ligar pro Luciano. Eu vou ver quanto ele cobra pelo vestido de Pedro na minha casa. Tô brincando. Não, brincadeira. Mas seria muito incrível se eu aparecesse lá na minha casa um dia vestido de Pedro. Mas, vocês animaram festa de criança ou não? Tipo, tinha essas propostas? Tinha. Tinha uma época que a gente... Essas presenças, assim, em eventos, assim, direto. Era direto. Chegava lá... E aí, hoje em dia, o que acontece? Um monte de criança na época que tinha, sei lá, quatro anos de idade? Não sei o quê. Aí você recebe aquela... Aquela DM, você fala assim... Pô, mal gato aqui, hein, bicho? É. Olha eu aí com você. Tipo, você já era ali barbudo de Pedro, já. E a menininha... Direto acontece, velho. Você não tem filhos, né? Não. Quer ter filhos? Não tenho. Quero, quero. Filho é muito bom. Porque a minha agora tem nove anos e eu reassisti Castelo com ela. Ela gosta muito de Castelo. E por incrível que o preferido dela é o Doutor Abobrinha também. É o Doutor Abobrinha. É. As crianças amam o Doutor Abobrinha, cara. Sim, né? É. É engraçado porque a gente acha que não, né? Porque é o vilão... É, porque ele quer roubar o Castelo e tudo mais e tal. Chegou algum momento que você, tipo, pensou, putz, eu não sei se eu quero mais gravar isso aqui. Do Castelo, não. Do Castelo, não. Porque foi tão rápido. Um ano, né? É muito rápido. Era cansativo pra caramba. Porque era muito quente também o estúdio. Porque isso já era muito grande. E o Castelo, assim, qualquer câmera que você fosse fazer... Ó, vou fazer um... Pra gravar aqui o take aqui do Nino com não sei o quê. Só que aparece na cozinha. Se você gravasse na cozinha, aparecia o hall, aparecia a biblioteca, aparecia não sei o quê. Então você tinha que ligar tudo de luz. Porque senão ia estar escuro lá. E virava um forno. Então era muito cansativo. Mas não a ponto de, tipo, falar assim, ah, não quero mais isso aqui, não. Antes de começar o mundo da lua, eu quase não quis fazer, assim. Eu lembro de chorar. Tinha, sei lá, 10 anos de idade. Aí a gente recebeu em casa os roteiros, tá ligado? Muita coisa. Muita coisa pra decorar. Era tipo umas falas gigantescas. Lucas Silvio Silva, protagonista. Eu falava, mano, eu não quero... Eu lembro de chorar pra minha mãe. Falava assim, eu não quero. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Aí minha mãe... Se fosse hoje, mano... Se fosse hoje, essa véia não... Nossa! Hoje ela... Vai, sim. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vou pagar o aluguel do mês que vem com isso. Vai, você vai, o Fagund, você vai. Vai, vai lá. Ainda bem que eu fui. Ainda bem que foi, né? E hoje você tá felizão no ESPN? Tô. Hoje eu falo de futebol. Engraçado, né? Você gosta muito de futebol. É engraçado isso, né? Sempre gostei muito, muito, muito. Você é São Paulino, né? Sou. Estranho até. Gostar de futebol, torcer pro São Paulo. Hoje em dia ainda mais. Esquisito. Diretoria voltando na madrugada. Olha, diretoria fazendo só... Parabéns lá, pessoal lá. Vitalício, né? A coisa tem que ser vitalícia mesmo pro resto da vida. Fazer o quê? E aí... Sempre gostei. Sempre gostei. Gostei pra cacete. Muito, muito. Eu tinha assistido tudo. Tudo. De uns jogos assim que você fala assim... Meu, o que você tá assistindo isso? Ah, é o que eu gosto. Beleza. E aí eu sempre olhava os jogos, os programas da ESPN... Sim. E falava assim... Pô, mano, queria apresentar esse negócio. Queria apresentar esse negócio. Não sei se já aconteceu isso com você. Já. Que, ó, do tipo... Aqui, com esse projeto. Do tipo... Querer muito uma coisa e aí, tipo, essa coisa acontecer. Esse projeto. Aconteceu três vezes. Essa conversa agora entre nós. É mesmo? É. Já me imaginei várias vezes. Conversando com você assim. É porque eu sou muito seu fã. De verdade. Eu nunca sei quando o Vitor tá falando sério, mano. Não, eu tô falando sério. Eu já... Esse projeto aqui é um projeto muito legal. Eu chego em casa, eu deito a cabeça no meu travesseiro. Às vezes eu choro. Às vezes eu fico feliz. Eu falo, caralho, eu não acredito. O dia do Cássio, eu chorei pra caralho. É, o Cássio é bonito, velho. Foi a primeira persona, assim, que veio, assim, né? E a... Infelizmente, o Sérgio Mamberti tava vindo. A gente marcou com ele. Tudo certo. Aí ele foi internado, saiu. Ligou pra gente todo... Já tá mal. Já... Ô, eu vou aí. A gente até falou. Cara, eu acho que ele não vai conseguir ver, não, hein, meu? Ele tá meio ruim. Ele tá... Enfim, deu. Fiquei... Foi uma... Eu chorei dois dias sem parar. Comigo aconteceu três vezes. Mas com você eu tenho isso. Essa conversa que a gente tá tendo aqui, às vezes eu fujo. Você tá falando, eu tô um pouco distante. Porque eu tô falando, caralho, eu tô conversando com o Luciano. Que loucura. Para, mano. Até parece. É, é sério. É. Que bom, mano. Que bom. É legal pra caralho. Comigo aconteceu três vezes. A primeira vez foi quando eu... Eu tinha 13 anos. E aí me chamaram pra fazer um teste pra uma propaganda. 13 anos, não. Eu tinha menos. Eu tinha... Foi entre o Mundo da Lua e o Castelo Atimbum. Tinha uns 12, 11. Era um teste pra Nescau. Ó. E você ia gravar. Lembra? A gente era pobre, né? Sim, sim. Você foi pra Disney quando era moleque? Nem hoje. Sabe que eu nunca fui pra dia, né? Você nunca foi pra dia. Não, o Diego, o Ramiro do Cruze. Você fez o Cruze, né? Ele tava aqui. Aí ele falou, mano, a gente ia lá três vezes por ano. Ficava dentro dos hotéis da Disney. Eu tava aqui. Ah, toma. Filha da puta. Caçando rato. Filha da puta. Minha cara tinha enchente. Filha da puta. E aí, tipo... Pô, a gente não tinha possibilidade. Qual a possibilidade de você ir pra Disney? Zero? Zero. A minha? Zero. Aí eu vi a propaganda pra ir lá. Vai gravar na Disney? Eu falei, é a chance da minha vida. Vou passar nessa merda. Vou passar nessa merda. Fiz o teste e tal. Não sei o que, né? E eu saí do teste e falei assim... Puta, velho. Passei. Passei. Deu dois dias. Os caras ligaram e falaram, passou. Falei, caralho. Tá aqui, ó. Não sou eu. Não fui eu. Só que agora vai ser no Hopi Hari. No Hopi Hari. Só que a gente teve uma corte de verba aqui. Infelizmente. Mas aí você foi pra Disney gravar. Foi pra Disney. E aí... Essa coisa do tipo... Do esporte foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu sempre olhava e falava assim... Puxa, eu queria apresentar, velho. Gostando de futebol. Eu queria apresentar. E aí, tipo... Aí eles me convidaram pra apresentar coisas de esportes lá a princípio, né? Sim. Eu fui pra lá pra apresentar só coisas de esportes e videogame. Porque eu trabalhava com videogame muito tempo. E aí agora eu apresento o programa de futebol. Que é muito louco como uma vida... É. E eu não escolhi, de certa forma, né? Claro. Sim. Mas tá lá, felizão. Talvez mentalizei, sei lá. Mas rolou. Você acredita nessas coisas do pensamento? Acredito muito. Ué, feitiçaria. Mentalização. Não. Eu fiz uns três trabalhos... Camorgan. Camorgan. Aquele caldeirão dela. Meteu o asa de... Turma. Turma é mais nova que você? Mais velhas. Mais velha. Velhas. Mais velhas. Eu tenho quatro irmãos. Eita! Só que as pessoas não sabem disso. As pessoas sabem pouco. Isso que é uma coisa que eu sempre brinco no Instagram. Falaram assim, você não sabe nem quantos irmãos eu tenho! E a galera não sabe mesmo. Pô, mas então você realmente foi responsável por ajudar a sustentar a galera, né? É. Não, mas assim... Minha mãe foi casada duas vezes. Ela teve três filhos. E aí eu e minha irmã do segundo relacionamento. Só que essa minha irmã que é mais velha, ela já... Ela são quase dez anos. Eu sou muito temporão, assim. Ah! Ela é quase dez anos mais velha que eu. E ela é responsável pela minha carreira de certa forma. Entendi. Porque ela queria ser modelo naquela época. Naquela época, se você mudar de vida... Todo mundo queria alguma coisa, né? Se ela pobre, o que você vai ser? Você vai ser jogador de futebol? E se você é mulher, reza pra ser bonita pra tentar ser modelo. É. Porque senão já era. Já era. Você vai se ferrar. E aí, tipo, ela era bonita. E ela falou, vou ser modelo. Vou ser modelo. Vou ser modelo. Começou a fazer propaganda. E aí, por isso que minha mãe ia com ela e me levou... Exato. Lucianin. Era Lucianin? É. Vou botar Lucianin mesmo. Lucianin. E aí, foi fazendo. E aí, eu continuei fazendo e ela não. Mas, tipo, eles encheiam o saco, assim, tipo... É, sou irmão do Pedro, tá? Podia vídeo. Tem um amigo meu que precisa de vídeo. Porque o meu irmão, ele mete essa carteirada... Direto? Ele não tá nem o tempo inteiro. Sério mesmo? E olha que eu não sou o Pedro. Não, sério mesmo. É, meu irmão mete essa carteirada. A minha mãe, assim, a minha mãe é essa pessoa. Minha mãe, ela dá um jeito de contar quem sou eu pra pessoa. A conversa dá volta, ela faz... Não interessa como. Ela tá no ônibus, senta alguém do lado dela. Aí, oi, tudo bem? Nossa, tá calor, né? Eu não gosto muito do calor, porque afeta muito a minha visão. Que eu fico vendo TV até tarde, que meu filho trabalha na televisão, né? Ela vai nesse gancho. Até achar quem sou eu. E ela acha que eu sou muito famoso. Muito, tipo, de estar no mercado. Mas você é famoso. Cara, mas a minha mãe... Elas acham que você é o Neymar. Elas acham que eu sou o Neymar. É isso. Ela, tipo, de estar no supermercado. E a caixa do supermercado tá passando as compras. Minha mãe olha pra ela e fala, é ele, é ele. É, tipo, e a caixa nem se ligou. A caixa nem se ligou. A caixa nem se ligou, é ele quem é o Ferrugem. Quem é ele, caralho? E a caixa tá passando as compras. Minha mãe, ó, é esse. Se quiser, pode tirar foto, porque ele é humilde. Cara, isso é um negócio que é muito ruim, né? Porque era o tipo, é um negócio que é muito ruim. Fica assim, ó, quer tirar foto com ele? Fala, não, a pessoa nem pediu. Não, mas pode tirar, ele é humilde, ele é humilde. E a pessoa, às vezes, não quer. Isso acontece contigo? Nossa, acontece. Acontece direto. Você quer dizer, não, vai lá, tira uma foto. E quando a pessoa fala assim, eu não sei quem é, não. Sempre tem uma pessoa que vem e tira, você não sabe quem é, menina? Fez o Lucas Silvio, senhor do Mundo da Lua. Fez o Pedro Castelo. Não, não, não sei, não. Nunca vi. Não assistia, não. Assistia SBT. A pessoa não quer falar. Cara, isso acontece direto. Mas recentemente aconteceu comigo, que eu acho que a menina, ela não falou por mal, mas acho que foi no automático, para o tipo, para dar uma... Eu fiquei assim, ufa, tá de boa. Certo. Por quê? Cada um tem o seu direito. Vamos assistir junto, vai. Porque, tipo, chegou uma, tipo, veio falar comigo, ah, não sei que não, adoro muito o seu trabalho, papapá, vou tirar uma foto, tira uma foto, aí, tira pra mim. Essa menina tirou, eu tiro a foto com ela, legal, bacana, isso aqui, né? Aí, ela foi nesse papo com a outra, falando assim, ah, sei lá, Marielle, tira a foto com ele, não sei o que, aí ela, não, não gosto do seu trabalho. E eu, ah, tá, tá bom. Como que a pessoa não gosta de Castelo Rá-Tim-Bum, cara? Então, mas eu acho que ela não falou, talvez por não gostar, mas ela foi, tipo, assim, é, tipo, não, não quero, não quero, é, não, tipo, me dá uma esmola? Não, obrigado. É. Sabe aquela coisa que as pessoas, às vezes, falam automático e não tem nada a ver com ela? Ela te confundiu com alguém? Não sei, não sei. Será que eu fiz alguma coisa mal pra, eu respondi, eu xinguei ela na internet, será? Não, você é bonzinho, cara. De vez em quando, eu tô xingado também, tô aprendendo com você. Você, como artista, você tinha essas taras, tipo, de fã de Sandy Junior, essas coisas? Você pensava, não, eu sou o Luciano Amaral, não posso ser fã de Sandy Junior e tal. Porque nessa época, quando ela não vinha, era a época que tava bombando Sandy Junior. Puta, não. Esse público team. Eu só gostava de futebol, só queria saber de futebol. Você é tão ligado assim em futebol? Eu só queria saber de futebol, então, sei lá, o único autógrafo que eu tenho é o autógrafo do Pelé, tá ligado? Umas coisas assim que, tipo, eu não tava muito ligado, porque eu não assistia, por exemplo, Sandy Junior, eu não assistia muito, na verdade. Vamos trazer o Pelé. Pô, a gente pode começar a tentar trazer uns jogadorzão, né? É que esses jogadores de antigamente, tipo, tão aí até hoje, fazendo o Vampeta, tá toda hora em algum lugar. Tá, cada hora maior. É, o Vampi parece um dedão. O velho Vampi tá grande, bicho. O velho Vampi. Caraca, cara, eu tô muito surpreso, porque realmente, sua parada é futebol, você gosta muito. Gosto. Mas hoje eu consumo menos do que antes. Hoje eu consumo mais profissionalmente ali, por exemplo, de consumo, eu digo, vou assistir esse, 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 porque eu vou falar do programa e tal, não sei o que, do que, meu time não tá ajudando muito, mas também não vou assistir, eu assisto bem pouco, por exemplo. E tava bem, o São Paulo tava bem, cara, começou bem o campeonato. É, paulista. É. É. Aí depois... Por quê, né? Dinheiro, né? Eu acho que eu tinha dinheiro, que o Daniel Alves saiu e tal. Sempre tem uns rolos que a gente nunca sabe. Sendo bem sincero, não tô ligando mais pra futebol, velho. É. Por trabalhar com isso, você falou assim, putz... Eu entrei agora, né, nesse ramo de trabalhar com esportes, tô lá na Rede TV fazendo um programa de esportes, eu tô achando muito legal. É? Eu quero ir pra Copa. Eu também quero. Mas não vou. Não vai? Não, porque não vai parar. Não sei. Acho que não. Tô pensando em comprar aí. É? E aí lá, eu falo, vamos gravar aqui. Eu vou com você. Sabe por quê? Porque a gente já vai tá lá. Você acha que a emissora não vai querer apagar? Lógico que vai. Ela não vai precisar pagar suas passagens, seu hotel, nada. É. Não conta pra eles, então, que você vai. É legal. Vamos desenvolver um projeto PSPN. Vamos, porque é mais fácil do que... Bom. Da Copa ao Castelo. Da Copa ao Castelo. Cara, que tenta botar o Castelo em tudo. Qualquer coisa. Faz os times do Castelo, né? O capitão Doutor Abobrinha. O capitão... Caralho, cara. Eu achei que... Quer perguntar alguma coisa aqui? Aproveitando que ele falou. Ontem, por sinal, eu tava assistindo um episódio de O Mundo da Rua, que eu sempre gostei muito, e eu fui rever ontem, que é o episódio que você, no caso, joga a Copa. Tetra-campeão mundial. E eu achei muito curioso, porque ele conversa muito, acho que hoje, com uma galera, porque era exatamente 20 anos sem ganhar a Copa, e uma criança ouvindo a história do avô e do pai. Pô, como é que é ganhar a Copa e tudo e tal? E, tipo, é exatamente, mais ou menos, o cenário que a gente vê hoje, né? Então, assim, tipo, muito atual. Então, assim, sei lá, não sei. É, primeiro que perguntar daquele episódio, como é que foi? Você falou que ela é diferente de gravar fora, e já tudo se fez, faz o gol do título e tava tudo, enfim. E esse episódio, que chama Brasil tetra-campeão, Gormânia, que é o time que é o oposto, que na época, assim, só pra contextualizar a galera, naquela década de 90, pré-Copa de 94, quando o Brasil ganhou, mas Brasil tricampeão, Alemanha e Itália. Então, era aquela coisa assim, quem vai ser o primeiro tetra dos três? E aí tinha uma rixa gigantesca com a Itália, né? Porque na Copa de 90 tinha sido na Itália, blá, 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 apesar da Alemanha ser campeã e tal. Então, tipo, a Gormânia, que é esse time inventado aí, era uma mistura de Alemanha com Germany e azul, porque é da Itália, porque bota os dois rivais. E eu, como gostava muito de futebol desde sempre, esse é o episódio que eu mais gostei do Mundo da Lua, por quê? Porque eu ia jogar bola de verdade. E ia jogar bola, os caras que eu jogava bola, tipo, os caras, tipo, o júnior do São Paulo, o júnior do... Cacá. Tipo, os caras, sim, que depois, não sei, mas depois podiam ter estourado. E aí eu tava sentindo a responsabilidade, tá ligado, de jogar com os caras. E era gravação, tipo, você não vai, não sei o que, não, não, não. E aí, tipo, meu, eu lá... Agora é a hora que você vai fazer o gol, tá bom? E eu, porra... Eu tava me sentindo... Vou fazer um gol, caralho. Tinha que cobrar uma falta. E eu, 10 anos de idade, você vê, se você assistiu o episódio, porra, 10 anos de idade, a perna, a minha perna parecia do Bentivy, com uma canela fina. Tipo, pra chutar a bola da fora da área pro gol, eu nunca meti a responsabilidade, porque tinha torcida também, que era figuração, mas era torcida. Tinha muita gente olhando. Quando tem muita gente olhando, você quebra a perna, mas você continua correndo, velho. É, tá nem aí. Não tem, a vergonha é um negócio que é impressionante, faz você fazer as coisas. E aí eu, tal, chutei a bola, falei, putz, podia ter acertado, não acertei o gol, mas foi bom, foi bom. Você querendo. Aí quando eu fiz o gol mesmo, aí a galera, eu juro que eu me senti num... Porra, Brasil tá até campeão mundial. Aqui, ó, é nóis. Romário. E foi muito legal esse episódio. Esse episódio foi muito legal. E agora a gente tá vivendo mais ou menos a mesma coisa, né? Esse... De 2002 até agora, a gente tem esse... Estamos num período. Tem um período de 20 anos. Mais ganha, você acha? Esse ano? É. Eu acho difícil, velho. Difícil, né? Eu acho muito difícil. Tá difícil, né? Seleção francesa jogando, você fala, meu Deus do céu, velho. Eles tão jogando muito em Bapê, né? Nossa, é embaçado. É difícil. Cara, eu tô muito satisfeito com essa entrevista, de verdade. Onde você tá morando aqui? Aqui em São Paulo. Isso aqui? Moro perto da sua casa. Eu moro perto da sua casa. Porque eu... Sério. Eu moro na Zona Oeste. Onde você mora? Agora eu moro em Mogi das Cruzes. Ah, então eu se fudei longe pra caralho. Eu não moro perto de você, irmão. Mas... Não, você tá morando em Mogi, não. Mas você tá... É, tô morando em Mogi. Eu morava em... Você morava em Osasco? Não, a emissora é em Osasco. Aquela emissora. Maravilhosa. É. Eu moro perto da emissora, na verdade. Você viu a minha resposta. É. É. Eu moro perto da... Eu moro na Vila Leopoldina. Ah, meu. Vamos marcar um dia, daí a gente assistir a outra. Ele vai fazer um especial pipoca, Castelo. Ô, Mari. Não, ó, eu quero convidar você e sua mulher pra Vila em casa. Vamos, vamos. Vai mesmo, de verdade. A gente assiste um episódio... Não, não precisa assistir. Não, vá. Agora acho que vai. Se quiser assistir, eu mando o motorista te buscar. A gente vai. Eu vou na sua casa, a gente vai. Falar, ó, Gabi, vamos lá na casa. Você gosta de rar? Muito. Eu levo o raiz, se você... Eu posso levar o raiz, se você... Chego lá e falo, senhor, eu tenho uma surpresa pro seu time de 92! Tá o Miller, o raiz, cara. E aí, tá? Pô, até o pintado veio. Caraca. Cara, de verdade, você é um cara que eu já tô querendo entrevistar há muito tempo. É, esse é mais um dia que eu saio daqui muito feliz. Ô, legal, obrigado. Porque é legal demais. Esse projeto saiu aos trancos e barrancos. É difícil fazer. Aliás, quero até agradecer a LTW Consult, que é o nosso viabilizador aqui do projeto. Ele que bota a casinha aqui de pé. Então, se você quer organizar a sua vida financeira, é na LTW Consult. Entra lá no arrobinha dele. Está todas as informações aqui na tela. Você pode entrar lá. Quero agradecer também a Super Anos 80, que faz os nossos cenários. Muito legal, vamos mudar de cenário logo. Você tinha brinquedo assim? Você podia gastar sua grana? Ninguém tinha um fofão, porque tem uma faca dentro dele. É, tem um piada. E a noite é... Ele tem cara de saco. Nossa senhora. É um brinquedo, tinha cara de saco, né? Cara de saco, velho. Muito bom. Mas você podia gastar o seu dinheiro com o que você quisesse? Não, não. Era tudo na mão da mãe. Tava contado, era tudo na mão da mãe. É, tipo videogame, você tinha... Não, mas ela também era legal. Ah, aquela coisa. Ela sabia que tipo, aniversário, tem que dar um presentinho mesmo legal pro moleque, não sei o que. É o final de heredeiro. É o final de heredeiro. Eu tô aqui tomando quantia aqui. Quer um brincão de videogame? Tipo a mãe da Britney Spears, né? É, tipo... O pai da Britney Spears, nossa, que pesado, velho. Até hoje lá, tá doido. Pelo amor de Deus. Mas obrigado a isso para os anos 80, de verdade. São mais de 35 mil itens. Você pode ir lá, cara, tem tudo... É bizarro lá. É, né? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. De Super Nintendo a fofão. Não, Cavaleiro do Zodíaco, Pogobol. Tem umas coisinhas... Putz, é aquele boneco Aaron lá. Nem lembro o nome dele lá. Parece muito até o... Do castelo, o porteiro do Castelinho ali, só que de outra cor. Era legal o porteirinho ali chegar, não? Era. Era. Tinha umas coisas meio constrangedoras ali de fazer, né? Tipo assim, ah... 13 anos de idade. Quem descobriu o Brasil? Você fala, ah... Em mim tem uma planta. Fala, porra, velho. Eu sou... Tá bom, porteiro. Eu vou ser uma samabaia. Demaçado, né? Demaçado? 13 anos de idade? Adolescente ainda que falou que... Acho que tudo é chato. É difícil. É difícil. Tem, tipo, interpretar com os bonecos, conversar com o tap-flap. É, não. Não deve ser fácil. Mas foi legal. Foi legal. Foi legal, apesar de tudo. Aquele programa que eu odeio lá. O Caçal Artimbo. Foi bem fácil que ele odeia, né, cara? Odeio o Caçal Artimbo. Olha só, pra encerrar aqui, vou pedir pro Luciano deixar aquela marca dele, né? Que é o Cruz, Cruz, Cruz. Cruz, Cruz, Cruz. Cruz. Você, de cá, se inscreva no canal, comente aí e dá o likezinho. Porque esse foi Luciano Amaral, um gênio. Tamo junto. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.